Olá amigos, aqui é Neil Alves, do seu canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Hoje é 7 de setembro de 2023, estamos aqui na frente da Prefeitura Municipal da cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais, está vendo aqui a bateria com o desfile de 7 de setembro, uma apresentação aqui na frente da Prefeitura Municipal da cidade de Itacarambi e a gente aqui do canal Brasil dos Esquecidos está sempre presente para divulgar todos os acontecimentos históricos aqui do norte de Minas Gerais. Então a gente está aqui agora em frente à Prefeitura Municipal da cidade de Itacarambi, aqui o pessoal das escolas municipais, escolas municipais, escolas estaduais, está apresentando aqui o som da bateria, apresentando aqui nesse momento aqui da frente da Prefeitura, para o público que está aqui presente e a gente vai divulgando tudo que tem de bom aqui no Vale do Médio São Francisco. A cidade de Itacarambi está aqui logo a 15 quilômetros do Parque Nacional Caverna do Peruassu e a 15 quilômetros também do Projeto Jaiba, o maior projeto de irrigação da América Latina que fica aqui no norte de Minas Gerais, aqui no Vale do Médio São Francisco. Itacarambi está na margem esquerda do Médio São Francisco, sobre a rodovia BR-135 que sai da BR-040, passando por Montes Claros, desce Januária, atravessa a ponte e vem para Itacarambi, São João das Missões, Manga, Montalvânia e finalmente a divisa da Bahia pelo rio Carinhaia. E a gente está aqui hoje, 7 de setembro, divulgando aqui no norte de Minas Gerais as coisas bacanas que tem aqui, né? Daniel Alves do canal Brasil dos Esquecidos, vocês podem seguir o nosso canal, a gente está sempre divulgando. E aí